Olá pessoal, aqui é o Victor e esse vídeo é exclusivo para quem não conseguiu instalar o EasyGestor. Tem um erro muito comum que é o que eu vou ensinar aqui a resolver, é o erro do banco de dados. Então, para quem não conseguiu instalar o EasyGestor, normalmente, ele já está instalado, você que não sabe, é o banco de dados que deu algum tipo de problema. Isso acontece porque alguns computadores não tem uma DLR certa, alguns computadores simplesmente não conseguem instalar de forma automática, então a gente precisa instalar o banco manualmente. É super rápido, é super fácil, eu vou ensinar para você aqui agora. Eu vou minimizar tudo aqui, a gente vai tentar abrir o EasyGestor, vou clicar duas vezes aqui no EasyGestor, ele vai abrir essa janelinha aqui, como se você estivesse instalando pela primeira vez, avança, 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 quando chegar bem aqui ele vai dar um erro de banco de dados, que é justamente o erro que eu já havia comentado com vocês. Então, eu vou abrir aqui, dá esse erro de banco de dados, aí você vai clicar bem aqui e vai para responder o erro, para ele mostrar que erro que está dando. Esse erro aqui, não pôde conectar na base de dados, então ele vai te perguntar se realmente está funcionando, se você instalou banco de dados do lado direito, e se você instalou direito, devia estar funcionando, então não está funcionando. Então, eu vou apertar aqui, apertar cancelar. Se der um outro erro lá, que se não for esse de conexão, se for um erro de permissão, por exemplo, aí você bate um print e manda para o contato.com.com que o pessoal vai tentar te ajudar a resolver via e-mail lá, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, clica aqui no botão direito em cima de EasyGestor, vai em propriedade, depois você vai abrir o local do arquivo, abrir o local do arquivo, você vai maximizar aqui a pasta, dentro da pasta, você vai ver que tem um arquivo chamado postgresql, então você vai clicar aqui no primeiro arquivo qualquer e vai te colocar assim, POS, dito no teclado, POS, aí você vai ver esse arquivo aqui, postgresql, essa versão aqui é a minha 9.5.16, clica duas vezes e vamos executar, clica sim, aí você vai aqui abrir a instalação do banco de dados, opa, instalação do banco de dados, então a gente vai instalar o banco de dados, é super rápido, assim que instalar a gente vai só configurar para KeyRod que é o nosso banco e o EasyGestor vai funcionar, beleza? Então você vai clicar duas vezes lá, vai abrir essa janelinha aqui, aí você vai próximo, aqui ele vai te perguntar onde você quer instalar, deixa próximo também, próximo, aqui é o password, seria o, na verdade a senha, né? Então o password você vai colocar essa senha aqui, eu vou colocar no bloco de notas, para você ver, admin, admin, tá? Admin duas vezes, essa senha é padrão do EasyGestor, vai facilitar a sua vida se você colocar essa senha aqui, então vamos lá, já copiei, tá? Eu estou colando aqui, admin, admin, tá? Essa aqui vai ser a sua senha. A porta, porta padrão, o EasyGestor usa outra porta, é a 6453, bora abrir de novo o EasyGestor lá para dizer qual é a porta que está instalada, vamos descobrir aqui já já qual é a porta. Próximo, próximo, essa aqui é a 6543 a porta. Então eu trocaria aqui para você não ter que bater dor de cabeça lá no EasyGestor, tá? 6543. Se não, se você esquecer isso aqui, basta trocar aqui no EasyGestor depois na hora de rodar o programa, a 5432 que é a porta que já estava. Então avança, avança e avança. Pronto, agora a gente vai acabar de esperar instalar aqui o banco de dados. Eu vou pular um pouquinho o vídeo porque demora uns 3, 4 minutos para instalar e assim que estiver pronto a gente acaba de rodar o botão, aqui o nosso banco de dados. Eu vou desmarcar isso aqui, tá? Para a gente não ficar baixando mais nada e você vai clicar aqui em finalizar. Pronto, passa o número 1 e instalar o banco de dados, já foi. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Abra uma pasta qualquer, eu vou abrir aqui a pasta do EasyGestor que já estava aberto de novo agora, tá? Aqui ó, unidade C, às vezes unidade D, no meu aqui é unidade C. Abre aqui, arquivo de programa, postgre.sql, que é a base de dados que a gente acabou de instalar, ok? Aí você vai na versão 9.5, que é a versão que a gente tinha instalado ainda agora. Aí está aqui a pasta do banco de dados. Dentro dessa pasta do banco de dados, a gente vai abrir aqui, ó, bin, e dentro da pasta bin, existe esse arquivo aqui chamado pgadmin. Bora ver se a gente acha ali aqui. pgadmin, tá aqui ó, pgadmin3, esse arquivo aqui ó, pgadmin3. Vamos abrir ele duas vezes, clica duas vezes e vamos abrir. Esse pgadmin3, ele é um gerenciador do seu banco de dados. Então você vai poder fazer backup das bases, colocar uma base nova, você tem o banco de dados instalado no seu computador agora. Lembre-se que esse pasta só para quem não conseguiu instalar sozinho, então você está instalando manualmente o seu banco de dados. Então agora com o pgadmin aberto, você vai clicar duas vezes nesse servidor que já foi criado aqui, que é o servidor local. Clica duas vezes, servidor local onde estão os seus dados, tá? Já como você acabou de criar, tem pouca coisa lá. Então coloca aqui a senha, que é a admin admin que você acabou de criar. Clica aqui em salvar senha, que é para ele sempre não lhe perguntar mais quando você abrir esse programa aqui. Você vai apertar OK. Aqui de novo é só um warning sobre salvar senha, acho que não tem problema, o computador é seu. Você aperta OK de novo e vai ver que ele já conectou. Quando você clicar aqui nas databases, você vai ver que só tem a base de dados do postgrip, que é a base de dados oficial que vem junto com a instalação do software. Aí você vai aqui, botão direito em databases, new database, você vai criar uma base de dados nova. Chame ela de EasyGestor. É a EasyGestor. Ou clica em OK. Ele está criando a base, demora alguns 2, 3 segundos e já criou a base de dados. Pronto, agora você tem 2 bases, EasyGestor e Postgres. Vá aqui em EasyGestor e clique no botão direito em restore. Para que serve isso? Você vai restaurar uma base de dados, que é a base de dados onde a gente vai colocar uma base de dados em branco do EasyGestor, para você poder utilizar a primeira vez. Então botão direito em restore. Aí você clica nesses 3 botãozinhos aqui, nesse reticente que está nesse botão. Então clica aqui. Vamos do zero que já está na pasta aberta, que a gente vai fazer de novo. Clique aqui em C2Pontes ou na unidade onde estiver instalado. Arquivo de programas. Aí você vem aqui em EasyGestor, que é onde está instalado o seu EasyGestor. Você vai ver que na pasta ele só vai abrir esse arquivo aqui, o que é a base em branco.backup. Então clica em cima da base em branco e clica em restaurar. Restore. Pronto. Aí ele está fazendo a restauração da base de dados. Tudo que estiver naquele arquivo ele vai trazer de volta para o seu computador. Então aqui como é um banco novo, vai estar ali CFOP, vai estar cadastro de alguns produtos, vai ter taxa de entrega, algumas coisas que já vem cadastrada no sistema sem você ter que cadastrar do zero. Vem alguns fornecedores de cartão de crédito. Aí demora alguns 2 ou 3 minutos que ele vai fazer isso aqui. E quando termina ele aparece aqui. Foi feito com sucesso. Você clica aqui em Dani, porque Dani é terminado, concluído em inglês. Pronto. Então você já tem uma base de dados com EasyGestor, Postgre, na porta oficial do EasyGestor. Agora é só tentar rodar o EasyGestor para ver se ele funciona. Então você clica aqui e vai abrir o EasyGestor. 2 vezes o link do EasyGestor. Agora bora conseguir de novo. Forward, forward que é o próximo. Aqui está tudo configuradinho, esse aqui é o seu servidor local. Ah, uma dica bacana. Para quem quiser instalar o EasyGestor em mais de um computador, basta fazer isso que eu fiz agora aqui e ir lá onde está te pedindo esse IP da máquina, que seria o endereço de onde está o teu banco de dados. Ao invés de você colocar esse que está aqui, que isso aqui significa que você está apontando para um computador local, você coloca o IP da máquina da rede. Isso é para quem entende um pouco de tecnologia e quer colocar o software em rede. Essa aqui é uma dica legal para quem quiser fazer. Então você finaliza aqui e teoricamente tem que estar rodando. Pronto, se ele passou para essa tela aqui é porque já rodou e já funcionou direitinho. Ele já conectou no teu banco de dados. Aqui o padrão de sempre, o login é admin e a senha admin é admin, como já havia comentado. Aperte aqui. Não foi para você encontrar uma empresa? Aí você aperta aqui e pronto. Você vai cadastrar a empresa e a partir daqui segue igual o vídeo da instalação do EasyGestor que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se provavelmente você se deparou com esse erro que eu comentei aqui agora, é porque você já viu o outro vídeo. Então mesmo assim eu vou deixar o link aqui na descrição e o card aqui em cima para você poder clicar e acompanhar a partir daqui de como configurar o EasyGestor do zero. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Acompanhe aqui o canal, tem muita mais coisa. E se você tiver outra dúvida, tiver algum outro problema para instalar o EasyGestor, deixe nos comentários aqui desse vídeo que a gente vai te ajudar sempre. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.